Uá, oi turma, oi, hahaha, oi turma, que delícia de novo nós aqui de novo, turma, pra falar de mais um pré-jogo do Tricolor, porra, hahaha, bora galera, mais um pré-jogo aqui do canal do Louco São Paulino começando, muita informação, vamos falar do jogo de amanhã do São Paulo da Libertadores contra o Rentista, time totalmente em reserva, vamos falar de um conselheiro de São Paulo que foi expulso, vamos falar de dois jogadores, um que o Crespo pediu, mas parece que o diretor diz, não, o São Paulo não vai conseguir trazer, vamos falar, mas o São Paulo está de olho no seu travante, vamos falar do São Paulo do jogador que já começou a conversa pra renovar o contrato, vamos falar de mais um jogador que o Ajax está de olho no São Paulo, vamos falar de tudo isso e muito mais, turma, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo com geral, deixe seu gostosinho aí, mano, hahaha, deixe seu gostosinho aí no canal do Louco São Paulino aqui, eu, Batista, Louco São Paulino, Sene, Juvenal, Burro Leco, bora repercutir mais esse jogo de amanhã do São Paulo, mano, e falar de mais umas notícias, deixe seu comentário, mano, se inscreve, deixe seu comentário, ativa o sininho pra amanhã, você vê o pós-jogo aqui do Louco São Paulino, de mais uma vitória do São Paulo, mano, galera, bora então falar do Tricolor, tenho muita notícia, como sempre, tá certo? Bora, ó, o São Paulo joga amanhã contra o Rentista no Uruguai, o São Paulo já tá no Uruguai, no Uruguai às 19 horas, tá certo, turma? Tricolor que vai com o time totalmente reserva, o que que eu quero que eu fale pra vocês, meu irmão? Me desculpa, mas eu não tenho opinião formada se o São Paulo tá certo ou tá errado de ir com o time reserva, sabe o que que eu acho, mano? Eu quero ser campeão, então eu vou falar pro seu negócio aqui, eu quero ser campeão, e se no atual momento, mesmo tendo pressão pra cima dos caras, tá certo? No atual momento, o Paulista pode ser um pouco mais fácil? Então, mano, vai, sei lá, mano, eu não sei, então talvez era melhor mesmo o Cretto ter ido com os caras reserva lá, Tricolor foi com o time todo reserva, nem o Volpi foi, mano, dos titular, considerado titular o único que foi, foi o Bruno Alves, tá certo, turma? E o Orejuela deve estrear amanhã, eu não sei, mano, eu não sei, o problema é que era ser campeão, e o Crespo entrou em acordo com a diretoria, a diretoria aprovou, o Casal e o Munici, deu toda a val pro Crespo, e o Crespo botou os reserva pra focar no jogo de sexta-feira contra a Ferroviária titular, então os titular podem nem viajar, já foram, é os reserva mesmo, é o contra o rentista, é o São Paulo tem que, é, quantos pontos? São Paulo tá com sete pontos, né, sete pontos, se ganhar amanhã fica muito próximo da classificação pra próxima fase, tá certo, turma? Tricolor amanhã, ó, o Lucas Perri, Diego Costa, Rodrigo Freitas, quem que é o outro, mano? Rodrigo Freitas e o Bruno Alves deve ser, tá certo? Orejuela, Nestor, o Igor Gomes, Tales ou o Shailon, tá, vamos pôr o Tales, tá certo? O Sara, o Sara, não, o Sara vai jogar? Não, é o Sara, o Sara, o Galeano e o Vitor Bueno, esse deve ser o time de São Paulo, e o Wellington, tá certo, turma? Mas vamos de novo, o Lucas Ferri, Diego Costa, o Bruno Alves, tá certo? E o Rodrigo Freitas, o Orejuela, o Nestor, o Igor Gomes, o Tales, o Hélito, esse é o time, o Hélito, o Galeano e o Vitor Bueno, tá certo, turma? Esse deve ser o time de São Paulo, não, o Sara, não. E tá aí, a dúvida é entre o... O... Nossa senhora! De vez em quando eu dou uma suada no nariz, muito... Que suada no nariz, desculpa, viu, turma? Às vezes eu dou uma suada no nariz, às vezes eu dou aqui a chupada no nariz. Tá certo, a única dúvida do Cresce parece ser entre o Tales e o Shailon. Eu tô passando a escalação do Eduardo Afonso, que pra mim é o setorista mais confiável do São Paulo. São Paulo tá com caras, vários setoristas legais, confiáveis, mas pra mim, o que eu acompanho muito é o Eduardo Afonso, ele acabou de passar essa escalação, com a dúvida entre o Tales e o Shailon. Eu irei de Tales. Tá certo, turma? Então eu sou o São Paulo e ganhar, mano. O São Paulo deve ganhar, eu espero que ganhe. Jogo lá no Uruguai, não importa o time, não é o Nacional, o Peral, ou dos outros, qualquer Uruguai, Argentina, não importa o time que seja, é complicado jogar. Vai ser, os caras vão bater pra caralho, ninguém já viu contra o Racing, né? Estourou três jogadores do São Paulo, mas vamos aí, vamos em busca da vitória. Tô confiante, mesmo sendo reserva, misto, titular, não interessa. É o São Paulo em busca da quarta taça. É difícil? É, mas quem sabe. Tá certo? Vamos em busca de mais uma vitória e classificar pra ficar já de boa. Tá certo? Classificando, o São Paulo já pode, semana que vem, botar os reservas contra o Racing também. Tá certo? Se ganhar amanhã. Tá certo? Aí, ó. Se ganhar amanhã, já pode pôr os reservas contra o Racing. Então, bora ganhar amanhã. E espera ganhar amanhã. Então, ó. Se inscreve aí, deixe seu comentário. Quanto você acha que vai ser o jogo de São Paulo amanhã? Sete horas da noite. E ativa o sininho pra você ter o pós-jogo amanhã aqui no canal do Louco São Paulino. Tá certo, Ternol, galera? Vamos falar um pouco sobre as notícias de São Paulo. O Carlos Belmonte deu entrevista pro Sombra, do Energia 97, sabe? Lá no canal do Sombra. E ele falou sobre alguns assuntos. O São Paulo, o Crespo, pediu o Brian Romero. Tá certo, galera? Atacante do Defensa e Justiça. Foi jogador do Crespo. E ele fez até dois gols contra o Palmeiras no jogo de volta da final lá da Recopa. Só que o Carlos Belmonte desmentiu a formação. O Crespo pediu ele. Só que o Carlos Belmonte desmentiu. O jogador custa 26 milhões de reais, tá certo? Ou pro empréstimo. Parece que ele, como ele já tá emprestado do Independente pelo Defensa e Justiça, O São Paulo teve que comprar ele, tá certo? E o São Paulo não tem esse dinheiro pra comprar ele. A mesma coisa do Borré, galera. O Borré não vai jogar no São Paulo, mano. Galera, ó, São Paulino. Escuta, o Borré não vai jogar no São Paulo, mano. A não ser que venha um investidor, um Mercedes, essa porra toda, e venha e compra o Borré e traz ele pra jogar aqui no São Paulo. Demais não vai vir, mano. Não vai vir nem jogador caro. O São Paulo tá de olho em dois centros avantes, ele falou. Um argentino e um colombiano. Mas de times emergentes lá, tá certo? Ele não falou o nome. Mas não é o Brian Romero. Não é o Cano lá do Vasco. Não é um monte de nome que a gente já falou aqui. Que até eu falo aqui. Eu faço a informação, certo? Mas é tudo. Um monte de gente fala que tá trazendo. Não é nada, mano. Não é. Tá certo? O Brian Romero não vem. Segundo, vem um monte, tá certo? Falou ontem. A não ser que ele tá se vistando. O São Paulo tem dinheiro, mano. E o Borré, então, muito menos. Lógico que o Kirill Borré, mas infelizmente não tem como trazer, mano. Tá certo? É isso aí. E aí, o que ele falou, mano? Sabe o que ele falou? Que o São Paulo tá de olho muito no mercado nigeriano, mano. Que ele tem acompanhado o campeonato da Nigéria. Nossa. Que o São Paulo já trouxe uns três jogadores nigerianos aí. Tem que tomar cuidado com a idade desses caras, hein, mano. Aí ele falou que tem muito jogador bom na África mesmo, africano. Tem muito bom de bola. Jogador bom de bola, habilidoso. Às vezes consegue achar os caras lá bom mesmo. Mas toma cuidado, cuidado deles, hein, meu monte. Casares. Esses jogadores da Nigéria que vocês tão trazendo. Toma cuidado aí. Toma cuidado. Tá certo, turma? Então o São Paulo tá de olho no time, nos jogadores da Nigéria. Tá certo? O Talisca, galera. Tá ligado? O Talisca jogou no Bahia. Que jogou no Benfica de Portugal. E agora ele foi pra China. Ele já anunciou lá na China o time dele. Que quer voltar pro Brasil. Quer sair da China. E ele fala assim, quer voltar pro Brasil em termos, né. Se alguém quiser interessado de pagar o salário que ele quer, tá certo? Seria uma boa pro São Paulo? O que você acha? Talisca que é meio campo, né. Ele é meio campo, meio esquerdo. Ele é aquele canhoto, não é isso? Talisca. Ele faz o gol pra caramba. A galera aí. Eu gostaria. Sei lá, né. Só que ele é muito caro. O que você acha? Deixa o seu comentário aí. Gostaria do Talisca no São Paulo? Um que jogou no Bahia. Ele tá no Benfica. Tava na China. Então ele tá querendo voltar. Ele vai sair da China. E quem sabe no Brasil, se alguém tiver interesse em pagar o salário que ele quer, ele volta pro Brasil. Tá certo, turma? Galera, o Edson Lapola é um conselheiro de São Paulo. O Casares expulsou ele do conselho, tá certo? Por causa dos e-mails que ele mandou em 2019 aí. Aquela fita do Jack, da Wonder Arnold, da Fast, não sei o que lá. O grupo patrocínio. Ah, um rol lá. Ele mandou uns e-mails xingando alguns conselheiros de São Paulo. Aquele, o Mesquita Pimenta lá. José Luiz Mesquita Pimenta, ex-presidente de São Paulo, sabe? Falou que, não, 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 é ladrão, mas o São Paulo é, não sei o que ladrão, mas no São Paulo é campeão. E ele falou isso no e-mail lá. Ele mandou uns e-mails, tá certo? Xingando lá alguns dirigentes de São Paulo. E o Casares expulsou ele do conselho, tá certo? Edson Lapola, turma. Beleza? Edson Lapola. Galera, ontem eu falei do Lucas. Ah, o negócio é o seguinte, a polêmica é que o Lucas é... Falou sobre o negócio da favela do Jacarezinho lá, entendeu? O Lucas foi, acho que, zoou com o apresentador da CNN. Tem São Paulino que não gostou. Tá certo, turma? O São Paulo tá pagando o Dinamo, que é o negócio do Tietchan lá, pro São Paulo não ser pressionado, não ser punido na FIFA, ficar um ano sem contratar jogador. O São Paulo tá pagando, vai quitar essa dívida com o dinheiro do Elinho, tá certo, turma? Por falar em Elinho, pagar em dívida, o Vitinho, tá ligado? O Vitinho, o moleque novo, tudo, o Ajax tá, ó... É, Ajax, no Vitor Bueno, no Pablo, os caras não querem, né? O Vitinho, então o São Paulo fica de olho aí, que o Ajax tá meio de zóio grande no Vitinho. É a filial do São Paulo, né? E o São Paulo começou a conversar com a Arboleda, turma, pra renovar o contrato da Arboleda, tá certo? Pra começar a renovação do contrato da Arboleda. Beleza, turma? O que mais que tem? É mais isso aí mesmo, o Gabriel Falcão, menino da base, volante, renovou por mais quatro anos, tá certo, turma? Bom de bola, beleza? O basquete, ontem eu tinha falado pra vocês que o basquete, ontem, tava 55 a 22, né? Na hora que eu saí pra mim fazer o vídeo, o basquete ganhou! Primeiro jogo da semifinal, é isso? Primeiro jogo da semifinal do NBB, lá no Rio, o São Paulo ganhou do Minas, 80 a 70, tá certo? 88 a 70. É isso aí, turma! Então é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês, é isso, é isso, é isso, falei tudo, falei, 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 falei tudo, mano! É isso aí, então, tricolor amanhã. Lucas Perre, Diego Costa, Bruno Alves e o Rodrigo Freitas. O Orejuela vai estrear, boa, Orejuela! Graças a Deus, Orejuela vai estrear. O Nestor, o Igor Gomes, o Tales, é Tales ou Shailo? Eu vou de Tales, tomara que seja o Tales. O Tales, o Elton, o Galeano e o Vitor Bueno, o São Paulo totalmente reserva. Bora pra mais uma vitória lá no Uruguai e encaminhar a classificação. Bora pro momento, tamo junto. Um abraço, bora, um abraço especial aqui hoje, mano! Bora, um abraço, tamo junto! Maurício Branca, Brancalhão! Um abraço pro Maurício Brancalhão, de Piracicaba. Um abraço, mano, pra todo mundo da torcida do 15 de Piracicaba. Saudações, tricolor, mano! Tamo junto sempre! Fala aí, Kidd Piracicaba, o Paulista, o Corinthians acabou de classificar pra semifinais, tá certo, turma? Ganhou de 4x1 da Inter de Limeira. Deixou os caras chegar. O São Paulo, é... Ressuscitou o Corinthians e o Luan. O Luan, depois daquele jogo contra o São Paulo, que fez aquele gol lá, só tá jogando bem, tá certo? Um abraço pro Adriano Ribeiro, pra Márcia de Itajubá, tá sempre acompanhando aí, tamo junto, mano! Um abraço pro Anderson Prats e pro Miguel Luiz. Um abraço, Anderson Prats. Um abraço, Miguel Luiz. Tamo junto sempre! E um abraço pro Rodrigo Pinheiro. Um abraço, Rodrigo Pinheiro. Saudações, tricolor. Tamo junto sempre! Beleza, turma! Fica com Deus! Amanhã nós voltamos. Deixe seu comentário em quanto vai ser o jogo. Deixe seu comentário em que você achou. Se o São Paulo devia trazer o Talisca. Se o São Paulo devia ir atrás desse Brian Romero. O que você acha de tudo, tá certo, galera? Bora! Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo, que o geral, deixe seu comentário, que é importante, hein, mano! Deixe seu comentário que é importante. Bateu 10 mil inscritos, vai sortear uma caminha do São Paulo. Valeu, turma! Fica com Deus! Amanhã nós voltamos pra falar do pós-jogo de mais uma vitória do São Paulo. Eu vou botar 2x0, São Paulo. Gol do Galeano e gol do Nestor. Beleza, turma! Fica com Deus! Amanhã nós voltamos aí. Eu, Batista, Louco São Paulino, Sene, Juvenal, Burro Leco. Bora! Valeu! Tchau! Saudação e tricolor!